Eu sei que você quer alguém que te come e vai embora Tipo de amor que só durou uma hora Sei que tu quer alguém pra sentar quando você chora Quando tá carente você liga e te consola Eu já te vejo na minha frente de todas as formas Se tá com roupa demais isso me incomoda Toda essa playlist eu sei que você nem se importa Porque o som da minha voz no teu ouvido é o que tu gosta Eu sei que você já secou o whisky Me enjoou do jeito Eu tô te esperando aqui fora Te beijo no after ou te vejo outra hora Sua cama não é nada sem mim, bebê se conforma Para de fofoca Manda suas amigas se toca Toda mãe em ti, então me fala quem te bota Eu sei que isso não é TPM, é saudade da minha pira Esse popó é puro crime Não que seja um problema, mas nem cabe no biquíni Ela tem o próprio money, foda-se tua Lamborghini Vem de Louisville, botega, mas luxo não a define O nome onde cê vai parar com esse copo de martini Errei a sola de aba de saia mini Cê mal sabe meu nome, mas nada importa no fim Que hoje eu vou te comer como se fosse balafine Cê só quer alguém que te come e vá embora O tipo de amor que dura algumas horas Alguém pra te salvar da bad quando você chora Que quando tá carente você liga e te consola Eu já te vejo na minha frente de todas as formas Cê tá com roupa demais, isso me incomoda Vou dançar playlist e nenhum de nós dois se importa Porque o som dela gemendo é a melhor trilha sonora Na frente do rolê o Vettin passou voado Tirando onda na Lamborghini galado Por isso os invejosos tem se incomodado Tipo de coisa que não tão acostumado Rolling na minha beat Tá tão sem limite I got really rich Rico é de dois vinhos Sei que suje assim Eu sei que você Só quer alguém que te come e vá embora Não se posiciona que eu vou fazer isso agora Tu sabe da minha forma, mas eu sei que tu ignora Era gostosa tatuada da praia do rosa Eu tenho o prêmio dos seus pais Eita menina teimosa Sai com as amigas e nunca mais volta Bebe, fica louca, fuma, sobe, desce e joga Mas sem nenhum sentimento ela jogou o coração fora Você só quer alguém que te come e vá embora O tipo de amor que dura algumas horas Alguém pra te salvar da pede quando você chora Quando tá carente você liga e te consola Eu já te vejo na minha frente de todas as formas Você tá com roupa demais, isso me incomoda Vou dançar playlist e nenhum de nós dois se importa Porque o som dela gemendo é a melhor trilha sonora Eu já te amo A CIDADE NO BRASIL